Pô, pega lá uma madeira pra fogo agora! Eu vou acender agora e fazer um rango bem gostosinho agora! Vai, Adriano! Vocês vão ter que fazer desse jeito, falar assim desse jeito! Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, aqui na nossa casa, os Irmãos Piologo. Vem pra cá, Rodrigo! Ei, 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 ei! Vem nos quatro, irmão, todo mundo junto. Ei, 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 ei! Esse aqui tá tão bonito, que nem sabe quem é a gente. Apenas querem que a gente tá amizando. Estou muito ansioso para saber. Eu peço tempo burro. Eu peço tempo burro. É, eu peço tempo burro. Eu peço tempo burro. Tanto faz, eu peço que não. na ponta, no meio. Você é o chefe. Você é o apresentador, mas você... Ok, estou aqui. Temos um patrocinador. Eu adoro esses caras. Não esqueça de comer vapsa. Vapsa, batata de tubo. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima que o vapsa... Ah, é uma delícia, hein? Não veja a hora. A comida que você vai fazer é zoeira ou comida mesmo? Não, comida. Nós vamos fazer um café da manhã. Então, ó, descasca a cebola aí. Eu quero o primeiro teste pra ver. Vocês, quando vocês vivem juntos... Qual a história de vocês? A gente mora junto. É, descascar a cebola, né? Como sabe que faz isso? É difícil. Eu acho que eu sei. Eu cortei as pontas, não tá? Você descascou? Tem picadinho, tá? É, não estou conseguindo arrancar a casa. É, vamos conseguir! Eu sei fazer macarrão instantâneo, ovo, marromene, pipoca de micro-ondas. É isso que você fez de alimentação? Eu sei fazer macarrão de óleo. Vocês comem fora? A gente compra comida no mercado e come, né? Marmitão. Só isso. Agora vem, vamos voltar, porque esses caras são da plataforma, mas... Ah, eu não estou conseguindo. Faz aí. A bola tinha arrancado. Eu nem arranquei a casca ainda. Não, eu também consegui. Consegui. Vai com casca mesmo? Vai com casca mesmo. Vai ficar ruim. É, bom espelógrafo. A gente está ligando muito. Pronto. Já comei muita coisa pior que isso, já. Ah, eu tenho certeza. É essa. Tem camada da cascinha da cebola. Sabe qual foi a última que a gente fez em casa? É. A gente tomou mijo. Nosso ainda. Ah, não se fizeram? A gente pegou mijo, colocamos gelo e limão e tomamos caipiroca. Era o desafio de inglês. Quem errava as perguntas... Fica uma caipiroca. Tem no canal aí. Aí, tomar uma caipiroca. Quer tomar? Dá para fazer, é fácil. Você quer tomar? Faz agora. Dá para fazer com o seu próprio xixi. Não vai matar você. Tomar xixi não mata, mata. Não, aliás, tem gente, tem... Você pode reaproveitar. Tem muita gente, tem uma... Acho que é um grupo de pessoas que fazem... Urinoterapia. É verdade. É verdade. Então ele toma... Mijo. É verdade, é verdade. É verdade. É só se pesquisar, é verdade. A gente tomou mijo. Mas a gente achou nojento demais. É bom, enfim. Cada um tem as suas manias, né? Tem nem tudo que os caras fazem aí na rua, você faz também. É verdade. Mas quase tudo. Hoje vai ser foda. Bom, irmãos Piologo, eu sou fã... É Piologo. Ninguém fala certo. É irmãos Piologo. Mas não tem assim? Mas é logo, não discute comigo, o nome é meu. Já fiquei enganando. De repente você foi enganado todo esse tempo, irmão. Não, a gente conversou com um italiano e ele falou que é Piologo, meu. Nossa, eu não vou ficar com esse capacete, não. Vai sim. Não, não. Vai. Não dá. Negão. Já regou, já. Joga aí, joga aí dentro. E você, manja da sua... Ah, mano. Mas vai ficar complicado. Lascou. Ó, vem cá. Vocês são infernos. Vocês são imperativos? Que porra é que vocês são, cara? Eu sou. Que idade vocês têm? 39. Caralho, vocês são velhos, mano. 44. Ué, você tem quanto? Não, mas... Eu não faço as coisas que vocês fazem. Mas eu faço desde que... Eu não ando com capacete, com... Mas eu comecei a fazer isso quando a internet começou, não existia nada. Então... Agora era novo. Vamos voltar, vamos voltar. Irmãos, Piologo. Ah, porque eu tô com tanta fome que eu tô comendo essa mola pura. Como começou essa porra toda, cara? Cara... Porque vocês foram... Vocês são multiplataforma, né? O YouTube foi... A gente começou antes de existir a internet. Não teve um mundo sem internet. Sim. Aí a gente sempre quis trabalhar com o desenho animado. E aí o que a gente fazia? A gente fazia as nossas coisas lá em casa, mas não tinha onde publicar. O máximo que tinha na época era MTV, mas até chegar lá era... Mas começou com o quê? Começou com o... Com o desenho, com o desenho. Não, antes ainda. A gente fez um primeiro personagem nosso que se chamava Carlinhos. Que era um moleque que comia bosta. Você lembra disso? É... Ó... Você tem ideia como é? Vocês só fizeram... Eu inventei esse personagem em 1994. Caralho. Aí quando foi pra lá, foi em 98? Não. Em 95 a internet chegou e a gente colocou o primeiro site no ar. Que era o carlinhos.hpg.com.br Que era tudo fofã pra outro lado. E aí começamos. Aí em 98 a gente conheceu o pessoal da fábrica de quadrinhos que tinha a mesma ideia que a gente. E a gente se uniu pra fazer o mundo canibal. Aí em 98 oficializou o mundo canibal. E o primeiro... 98. 98. Foi o segundo passo, foi o mundo canibal. Foi. Mas o primeiro hit foi Havaiana de Pau. Havaiana de Pau. Ah, sim. Verdade. Havaiana de Pau foi em 2005? Não. Aí Havaiana de Pau já era em 2004. Já tinha passado 10 anos já. Só que tudo isso... Aí o YouTube não existia. Ninguém imaginava. Era tudo site. Não existia rede social. Não existia nada. Era só site. Você lembra aquela época que você ia em Lan House? Você tinha que ir na Lan House pra ver o que estava acontecendo na internet. Você não tinha computador. As pessoas não tinham computador. Entendeu? Não tinha acesso à internet. Não passou rápido, né? É, então. É 20 anos atrás, é isso? 20 anos atrás. E a galera divulgava como? Tipo, o canal não, né? O site. Mandava por e-mail. Era por e-mail. Olha esse site que legal. Olha Havaiana de Pau que legal. E foi espalhando por e-mail só. Não tinha tipo um WhatsApp, um Orkut, não tinha nada. Quer dizer, o DNA de vocês já é a internet desde o começo. Desde o começo. O YouTube mesmo. Mas é que eu lembro vocês em outras plataformas. É que eu lembro vocês na TV. Eu lembro de vocês na rádio. Eu lembro de vocês. Eu lembro, porra. Já fez quadrinhos também. A gente tá no Multishow até hoje. A gente tá no Multishow. Tipo assim, a gente já tava aprendendo na raça. Hoje em dia tá tudo fácil, né? Tem acesso, tem o... Você consegue ter acesso a... Eu chamo até equipamento. Acesso à internet. Até hoje com o celular você faz um canal. É. Com o celular você faz um canal hoje. Com o celular tá igual uma câmera profissional praticamente. Então tem que dar muito fácil. Então o nosso a gente era tudo na tentativa e erro. Ia fazendo. Só que é uma coisa que a gente queria fazer uma coisa diferente. Pra um público. Porque naquela época ninguém ligava que era adolescente. Um humor pra adolescente. É. E por isso que a gente pegou... Conseguiu pegar essa galera. E eu acho que é uma coisa que a gente vê. Eles acham estranho. É que tipo eles olham a gente lá no... No... No vídeo. E acham que quando a gente chegar lá... Assim, ao encontrar a gente ao vivo. A gente vai ser tipo ou estrela ou totalmente diferente. Quando encontra ele tá no mesmo regaço. Aí ele falou. Pô, eu pensei que era do personagem que estavam fazendo lá na... Na aula da filmagem. Entendeu? Não, vocês são assim mesmo. Não, é. Não tem que ficar... Só coloca o capacete e a peruca. Mas não muda bosta nenhuma. Só coloca o capacete. A galera, eles ainda são viciados no YouTube. Então por mais que tenha que xingar você com a plataforma. Que você é meio... Obrigado a... A ter que ficar ali ainda. Até que... Sei não. Passe alguma coisa diferente. Mas... Então, mas você tá... Vocês estão infelizes com a plataforma? O que que acontece na plataforma? O que que você acha que são os problemas da plataforma? Eu acho que ela começou a ser censurada. Demais. É. Entendeu? E aí você começa a se limitar... A um monte de coisa que... Tinha só... A sua liberdade. Então... Até um pouco do seu ânimo. Fazer a ideia... Você já sabe que estava... O humor tá sendo censurado. Entendeu? Eles estão censurando o humor. Porque eles querem que seja só um tipo de humor. Aquele humor feito pra molecada. É. Agora que começou... Como agora tem a febre da molecada. Então eles meio que estão fazendo... Two family friends lá. Que é tudo tem que ser bonito. Tem que ser tudo lindo. Você não pode falar mal de ninguém. Aí... Acabou com... Não. Pra um trabalho como o de você... Eu acho que acabou com aquilo... Aquilo que era o charme do negócio. Você poder se expressar. Eu acho que é legal. Os caras colocaram eles uma restrição de idade. Quando vai assistir o vídeo. Acho certo. Total. Agora... O cara baniu o vídeo. Alguma coisa assim. Sem as vezes... Você só falou uma palavra. Ou que saiu. Ou então você fez uma brincadeira um pouquinho. Que é pra adulto. É. Aí é... Antes você tinha liberdade de fazer o seu canal. Porque a internet era isso. Não era a televisão. O canal faz do seu jeito. Quem quer assistir. Quem não quer assistir. Quem não quer assistir. Hoje estão tentando vetar. Pra o pessoal não fazer tanta coisa assim. Richard. Eu tô com fome. É. Claro que tá bom. Ou é a fome que tá apertando tanto. Você come... Esse... Esse é o segredo. É esse. Você deixa o convidado com bastante fome, cara. Porque assim... O que você der, ele vai comer. Exatamente. Porque lá no IGTV, tem essa receita dos irmãos Piólogos. Tá lá. Quando surgiu o YouTube, que faz o quê? Sete anos atrás? Oito? Sete? Oito? Foi 2004, acho que foi. É... Dez anos atrás? Não. Ah, faz tempo. Faz tempo, é. Ah. Vou... Tá bom isso aqui. Fica a pizza. Você dá oito, oito, sete, oito... Não, mas faz tempo, porra. Faz mais que sete. Faz mais que sete. Faz mais que sete. 25%, 35%. E 19%. Mas você não sabe? Caralho. Quando o YouTube surgiu, a gente não gostava. É. Porque todo mundo pirateava nossas coisas no YouTube. Todo mundo pirateava. Aí teve que entrar no YouTube obrigado, porque tinha muita pirataria, entendeu? Não foi porque tipo, nossa... Ah, os caras estavam colocando as coisas de vocês lá. Aí a gente falou, mano, já que estão fazendo isso aí, vamos colocar. Vamos criar nosso canal. Mas ninguém imaginava que naquela época ia virar o que virou. Não foi assim. O YouTube foi criado. A ideia do teu termo de eu lembro. Pra pro cara colocar os teus vídeos que ele faz na casa dele e ter onde guardar. Será que o pessoal entendeu que nós estamos com isso aqui? Porque é tipo coisinha de sofrimento. Ah, lógico. Vocês compraram mesmo? Só pra vir aqui. Nossa, é o do Ray. Eu tô achando que é o Oslo que misturou. Olha, uma das coisas boas de fazer assim, eu já entrevistei um monte de gente da plataforma. Mas tem pessoas que eu conheci aqui. A pessoa veio a primeira vez aqui. Vocês já me conhecem aqui. O Muca quando veio aqui eu já conhecia. Vocês já conheciam. Isso é muito legal, cara. Porque você... Ah, você já tem uma intimidade, não tá nem aí. Eu acho que a gente já não tinha inveja. Já tava em cinco minutos, já tinha já. Pode ter diferença nenhuma. Traga o meu animal. Traga o animal. O animal vem pra cá. O animal vai vir pra cá. Vamos começar. Ricardo 2. Pega o animal lá. Começa devagar e vamos evoluindo. Ai, aqui vemos os animais. Ai, que emoção. A gente trouxe. Vou falar uma coisa. É. Ó, vou falar uma verdade. O Rodrigo, ele adora animal mesmo. É. Eu já sou uma camiméia. Puta, que da hora, mano. Larga ele, larga ele. Pô, mas tem um mod, velho. Nossa. Mod, mas esse desse... Não. Nossa. Não, ele não é desse... É tipo assim, ah, não, é o Richard. Então tá tudo... É o quê? Tem o normal ou tem o de outro jeito? Esse é o teu... É um... Ele é mais dócil? Da Argentina. Por isso que é rosa. Por isso que ele é mais vermelho. Porque o brasileiro é aquele pretão. É um miliane, é um miliane. Como é grande, velho. Como é forte. Você pode colocar... E come bicho, né? Pode colocar no teu colo. Tipo assim, que nem o bebê. Não, não. Passa por baixo aqui. Isso. É, de uma forma mais comprida aqui, ó. Tá vendo? Ai, tá me arranhando, filha da p***a. Fecha aqui. Fica quieto. Ele é muito forte, velho. Calma, calma. Caralho, ele arranhou tudo. Como é o nome dele? Esse aqui é Bob. Nossa, mano, que coisa esquisita. Por que a bochecha é tão grande pra guardar? Por que a bochecha é desse tamanho? Porque ele tá gordo, forte. É um machão. É um machão. Parece um... Você viu a língua dele? Mas esse bicho... Ele é brabo, né? Um bicho bravo, não é? Então, como esse é criado em... Já te digo. É, criado em criador comercial. Desde pequenininho a gente... Ele tá acostumado. Ele tá acostumado, é. Mas quando tá solto o bichão capeta, né? Mas se você pega um selvagem... E morde tudo, né? E morde forte. Na minha cidade tem muito. Dá pra arrancar um tail bonito? Tipo, aquele teu dedinho ali? Não, acho que arranca o dedinho. É, né? Na minha cidade tem muito, Teiu. Você sempre vê passando das partes que ele mata a gala. Você vê sempre passando os grandão correndo lá. Então, esse aqui é meio preto e cinza. É, preto e cinza, sim. Esse é diferente. Esse é Rufensis. E o outro é Meriane. Dá um beijinho, dá um beijinho. Dá uma beijinha. Eu não, eu sou um ódio! Que da roia! Os caras devem achar também se morrer no aquáriozinho aqui. O espaço do Richard é gigantesco aqui. Ainda nem sei onde acaba essa porra. Ah, você não. Mas se vocês quiserem saber como é, vocês vão lá no canal dos irmãos Piologo. Que vai ter lá. Porque tem a matéria que é onde a gente vai andar. Aí vai ser. Mas é a Hardcore. A Hardcore vai ser lá. A Hardcore vai ser lá. A Hardcore vai ser lá. Eu já estou um pouco, assim, arrependido. Tenso. Eu gostei. O que vem agora? Puta que da hora. Deixa só andando. Só andando. Tá puta, tá bravo, ó. Tá ronronando. Olha como tá grande esse bicho, mano. Esse bicho chegou aqui, Leandro. Me dá, pai. Tá na... É piton? Não. Essa é uma jiboia argentina. Já que a gente está na Argentina agora, aquele era o Teiu da Argentina e essa é uma boa constrictor, uma jiboia da Argentina. Passa a mão e aproveita que ela está para lá. E aí, me dá pra ver. Ah, não foi! Tá nega! Ai! Tem um olho branco, mamãe! Ai! Não sei se estou gostando mais de ter vindo. Eu não tenho medo, mas ela tá com uma cara de cafetada. É danante. Não, tá vendo? Não. Tá vindo pra cá. P*** que pariu! Abre o bote do Ricardo! Eu quero mais não! Não, 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 nem fuder! Vou pegar o negócio! Legal, 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 hein? Legal, 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 legal! Legal, 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 legal! Quase que eu dei um peixe nessa copa lazarenta! P***, mano! Vocês estão ficando loucos, velho! Da hora eu dei um bote! Não! P***! Bom, chegamos ao final, todos sobreviveram! Sim! Primeiro eu queria agradecer em nome não só meu, mas de todo mundo que curte vocês, pelas risadas que vocês proporcionam, pela alegria que vocês proporcionam, porque é uma delícia, a gente ri, vocês são genuinamente engraçados! Mesmo sem roteiro, sem porra nenhuma, vocês são engraçados pra caralho, sai tudo de vocês mesmo, são muito criativos, é uma delícia assistir vocês, é gozadíssimo assistir vocês! Canal dos irmãos Piologo, tá na descrição do vídeo, não esqueça de, se você não deu o seu like, esse é o momento que você dá seu like, nessa média produção aqui, recebendo esses dois caras, são três R's aqui! Rodrigo, Richard e Ricardo! Aquele f***, mano, são os R's aqui dominando! Triple R! E até mais, até o próximo Richard Recebe! É tipo o Power Ranger! Tchau! 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 Tchau!